PASQUAL O nome dele é Sr. PASQUAL Não converso com estranhos É por isso que você não fala comigo? Acho que sou estranho Art Sou eu Sou seu amigo Art é seu amigo Não Art é um estranho Arte é um estranho É um estranho Então Art é um estranho Estrela Música Tchau, tchau.